Olá a todos, bem-vindos ao Backtalk Nómadas Digitais, a atração de talento em Portugal. Desde outubro do ano passado que em Portugal existem novos vistos para nómadas digitais. Foi uma medida tomada pelo governo no sentido de atrair mais talento que necessita para Portugal e surge numa altura em que as próprias empresas se debatem com escassez de talento. O que é isto de ser nómada digital é apenas um teletrabalhador e que beneficia as empresas e os próprios nómadas digitais tenham o seu dispor estando a trabalhar a partir de Portugal. Para discutir estes temas temos hoje connosco a Anabella Silva da EOI, Nuno Alvim economista e um nómada digital, o Rodrigo Serra Lourense da RRP Advogados. E o Rodrigo começa exatamente por si, desde outubro que temos vistos para nómadas digitais, fala-se tanto deste tema de nómadas digitais, mas se calhar confunde-se um bocadinho os temas, afinal o que é isto de ser nómada digital? É apenas um teletrabalhador com um nome mais buzzword ou realmente trata-se de um conceito diferente? Olá, trata-se de facto de um conceito diferente, apesar de no sentido tradicional o nómada digital ser um trabalhador freelancer que se vai instalando em vários países conforme as suas conveniências e que vai até acumulando o seu papel de prestador de serviços qualificados com o de empreendedor e que vai mudando de jurisdição, hoje em dia temos uma realidade diferente em que o nómada digital pode ser um trabalhador dependente que está localizado noutro país embora integrando uma equipa de um determinado país. portanto é um teletrabalhador internacional, se quiser, que é muito diferente do papel do nómada digital tradicional porque não é um freelancer, é alguém que está bem integrado numa equipa num determinado país mas que de facto vai trabalhando de outro país, um ou vários conforme seja acordado. é algo que foi bastante potenciado com a pandemia porque há dados que referem que antes da pandemia o teletrabalho na União Europeia estava em números da ordem dos 11% mas com a pandemia chegou a atingir valores superiores a 40% portanto as empresas tiveram aqui um choque de teletrabalho, muito do qual foi teletrabalho internacional, de outros países e com isto vieram também oportunidades para recrutamento, para captação de talento e também para custos diferenciados conforme as jurisdições em que se capta esse talento. portanto hoje em dia quando falamos de nómadas digitais podemos estar a falar de realidades bastante diferentes incluindo de trabalhadores destacados porque embora o destacamento seja em princípio uma deslocação temporária o que acontece é que há muitos trabalhadores que fazem estas deslocações temporárias em série portanto acabam por ser uns nómadas em série em várias jurisdições penso por exemplo nos gestores de exportação, nos engenheiros de grandes obras públicas acabam por fazer vários destacamentos em série e ser também uma espécie de nómada digital portanto hoje em dia quando falamos de nómadas digitais podemos estar a falar de coisas bastante diferentes de facto o elemento comum é o trabalho com recurso a meios digitais a partir de outro país. E esse choque teletrabalho que acabou de referir no pós-pandemia é uma situação que tem se mantido nesses níveis de 40% ou já estamos em números mais estabilizados e o que é que podemos antecipar então em termos do trabalho? Porque eu lembro por exemplo em Portugal obviamente vamos falar de nómadas digitais no pico da pandemia tivemos 30% de teletrabalhadores as pessoas podiam exatamente exercer suas funções nessas condições mas neste momento os últimos dados dizem que esse número está bastante mais reduzido ou seja, foi uma tendência a manter, é para crescer ou qual é a sua expectativa? Bem, eu diria que é uma tendência a manter para crescer face aos valores pré-pandemia a pandemia foi uma situação de emergência claro que tudo o que poderia funcionar remotamente passou a funcionar remotamente às vezes não muito bem, mas de facto é uma tendência a manter quer por razões de retenção de colaboradores porque há muitos que preferem entender-se que há vantagens em trabalhar desta forma também por estes motivos de diversificação internacional que é algo interessante mas eu diria que está reservado aos lugares mais diferenciados, mais qualificados por enquanto por oposição ao trabalho remoto, ao teletrabalho eu diria que tem uma tendência de crescimento a nível nacional mas híbrido, em regime híbrido diria que para já essa é a tendência, não no total Antes de passar para Ana, queria ver um bocadinho os benefícios fiscais que existem para este tipo de trabalhadores mas também em outubro, aliás a minha pergunta começou por aí começamos com novos vistos, permitem pessoas em determinadas condições cederem ao visto de nómadas digitais que são realmente condições que não são propriamente as normais para um trabalhador que pede um visto de residência para Portugal porque em simultâneo houve também os vistos para trabalhadores extra comunitários o que é que para eu ser nómada digital e poder, aliás, se eu for um trabalhador e queira requerer um visto para nómada digital que condições é que são necessárias ser preenchidas? Bem, eu diria que o nómada digital, nesse caso, é alguém que não vem fazer concorrência ao mercado de trabalho nacional não vem concorrer com trabalhadores nacionais, portanto, de sujeito a ser um trabalhador diferenciado quanto às questões específicas do regime, eu se calhar passava a palavra à Ana Bela que será a pessoa mais qualificada para responder Ana, então... Sim, portanto, esse realmente foi uma alteração à lei dos imigrantes que entrou em vigor em 2022 a lei até já entrou em vigor um pouco antes de outubro, entrou em vigor em 26 de agosto e basicamente o que veio a prever foi um conjunto de alterações no sentido de simplificar o processo de emissão de vistos de residência e autorização de residência e duas das medidas que se destacam dessas alterações têm precisamente a ver com a introdução de dois tipos de vistos aplicáveis às pessoas que trabalham remotamente em Portugal para pessoas singulares ou coletivas que estão fora do território nacional, portanto, um é o visto de estado temporário que é para durações até um ano e depois temos o tal visto de residência para trabalhadores a trabalhar remotamente para entidades que não estão em território nacional e que vulgarmente nós designamos por vistos de nómadas digitais Anteriormente, o que é que existia? Porque esta realidade não é nova, como o Rodrigo estava a dizer até foi muito potenciado pela pandemia, mas efetivamente já existiam estas realidades o que se passava era que, não havendo um tipo de visto específico, estas pessoas acabavam por recorrer a um visto que existe para os detentores de rendimentos passivos, ou seja, rendimentos que não resultam do trabalho são pessoas que vivem de rendimentos próprios, chamado visto D7 Com esta alteração à lei, então, passou a existir os tais vistos para nómadas digitais A lei foi regulamentada no final de outubro de 2022 e, portanto, desde novembro de 2022, desde que foi regulamentada até meados de janeiro, de acordo com os tais dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros foram emitidos cerca de 200 vistos para nómadas digitais portanto, sendo que isto abrange profissionais que são trabalhadores dependentes mas também para profissionais que são trabalhadores independentes e o que este visto permite, ou este visto de residência para os tais nómadas digitais é que os trabalhadores entrem em Portugal, inicialmente por um período de 4 meses e depois peçam autorização de residência, que lhes permite estar aqui durante 2 anos e depois renovável por períodos subsequentes 3 anos portanto, a grande alteração foi que passou a haver, efetivamente, um visto específico para estas situações, com requisitos também específicos porque há rendimentos médios mensais que os nómadas digitais têm que ter que são na ordem dos 3.040 euros portanto, 4 vezes a retribuição mínima mensal garantida isto entre um conjunto mais amplo de requisitos portanto, a tendência, como o Rodrigo bem diz e que nós temos observado, é um aumento Portugal continua a ser um país extremamente atrativo por um conjunto amplo de razões fiscais, razões de clima, razões de afabilidade também da população de línguas e também agora temos um novo regime imigratório que vem, de alguma forma, ou que pretende incentivar também a vinda destes estrangeiros para Portugal Pois, falou nessa questão de ser um regime mais atrativo e eu queria tentar perceber quão atrativo era porque isto, como disse até recentemente a Ministra do Trabalho já não são as empresas só que estão na chamada guerra do talento os próprios países estão a combater, e passo a expressão, exatamente para atrair pessoas profissionais que necessitam para desenvolver a economia, neste caso portuguesa as próprias empresas precisam disso, mas quão atrativo é o nosso sistema? Realmente tem condições para concorrer de igual forma com outros regimes de outros países ou o nosso ainda tem um caminho a percorrer? No fundo também queria um bocadinho a sua apreciação comparativa com outros países e o que é que eventualmente poderia ser feito para melhorar essas condições? Sim, há de facto vários países, por exemplo da União Europeia que têm regimes e que atribuem vistos para nómadas digitais só para dar aqui uma ideia de alguns, por exemplo, nós temos casos como a Holanda também tem um regime, Malta, Croácia, Grécia, Hungria, recentemente Espanha também introduziu aliás, é interessante ver que nós, Portugal e Espanha, por serem também países muito próximos estão sempre de alguma forma numa competição saudável pela introdução deste tipo de incentivos quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista migratório. Em Espanha, por exemplo, os vistos para nómadas digitais foram uma introdução também recente que permite estar em território espanhol até três anos, destinada a situações em que as pessoas estão a trabalhar para empresas fora do território espanhol, mas também permitem que uma parte, até 20% seja prestado a empresas sediadas em Espanha. Isto pode ser aqui também uma questão diferente do regime português. Eu achei que Portugal, nós não podemos olhar só para o regime dos vistos em Portugal para percebermos se somos atrativos ou não. Portugal tem um conjunto de instrumentos que criou, que faz com que seja de facto incentivador vir para Portugal pelo seu todo e portanto não é só a questão do regime migratório, até porque o regime migratório e estes tipos de vistos são para cidadãos de fora da União Europeia, do espaço económico europeu, porque os outros podem circular, portanto na União Europeia. A questão é a seguinte, é este regime migratório aliado ao regime fiscal, que também no nosso caso é favorável e, por exemplo, o nosso regime ainda é mais favorável que o espanhol é nesta matéria e depois temos todas as outras condições que Portugal oferece, que se calhar comparativamente com outros países atualmente, Portugal está de facto numa melhor posição. Por isso é que nós vimos muitas empresas até instalarem-se em Portugal os seus centros de negócio. Os seus sábios, os seus centros de negócio. E pronto, e aproveitar realmente deste pool de talento que Portugal tem vindo a conseguir captar através destes instrumentos de uma forma eficaz. Nuno, é um nómada digital, vamos simplificar aqui todo o seu trabalho. Se calhar comece-me a explicar um bocadinho o que é que faz. Eu sei que trabalho por uma empresa lá fora, escolheu Portugal para trabalhar, já estava por cá, como é que tudo isto aconteceu e, sobretudo, até que ponto considera o regime português, portanto, do ponto de vista fiscal, realmente atrativo. Então, um bocadinho de contexto, eu sou um regressado, no sentido de que cresci cá, sou português, e depois saí, estive a estudar fora e depois comecei a trabalhar numa empresa de economia de concorrência em Londres, onde estive vários anos e, a certa altura, por razões familiares, decidimos que queríamos voltar para Portugal. A empresa não tem presença cá e, portanto, o acordo a que cheguei com a empresa foi que me mudaria para o escritório de Bruxelas, portanto, eu oficialmente estou baseado em Bruxelas e tenho um contrato laboral com o escritório de Bruxelas, mas passo bastante tempo cá a trabalhar à distância para projetos do escritório de Bruxelas, de Londres também, e do resto dos sítios onde a empresa tem escritório. Pré-pandemia tinha um regime de horas entre Lisboa e Bruxelas bastante fixo, um bocadinho porque acho que a presença física era bastante importante. Durante a pandemia e agora pós-pandemia as coisas flexibilizaram-se bastante e, portanto, vou lá bastante, continuo a ir lá bastante, mas menos tempo e menos horas de cada vez que lá vou. Em termos de decisão de onde viver, quer dizer, eu sou português, portanto, para mim é muito fácil voltar a casa, e, portanto, isso foi assim a consideração principal. O regime fiscal, claro que ajudou, mas é um benefício muito temporário e, portanto, não é a consideração principal, quer dizer, no meu caso não foi a consideração principal. Pronto, já estou neste balanço entre Lisboa e Bruxelas há cinco anos e continuamos a não ter escritório cá, mas a minha vida está estabelecida aqui. Continua nómada nesse ponto de vista, Bruxelas-Lisboa. Sim, sim, sim. E em termos de trabalho, de vez em quando há um bocadinho de trabalho cá, mas em geral o trabalho é internacional, quer Londres, quer Bruxelas, são os sítios onde eu vendo a larguíssima maioria do meu trabalho. Ana, o Nuno acabou que ia descrever uma situação que o próprio Rodrigo já tinha referido, que era o facto de pessoas cá estarem a trabalhar por empresas internacionais. O que não faz com que essas empresas não tenham obrigações, por um lado preocupar com os seus trabalhadores, nomeadamente assegurar todas as questões de pagamentos, payroll, imagino também de seguranças sociais. Quais são, de facto, as obrigações que essas empresas internacionais têm para com o seu teletrabalhador, neste caso o seu nómada digital barra teletrabalhador, que está cá em Portugal? Tem que pagar a segurança social cá em Portugal ou não? Como é que isso funciona? Como sempre, nunca há respostas simples a perguntas simples. A regra geral, a segurança social é sempre devida no país onde o trabalhador está a exercer a sua atividade, o que significa que se alguém está a exercer a atividade em território português, em princípio deveria ficar sujeito à legislação de segurança social portuguesa. O que é que isto significa de ficar sujeito? Que quer a empresa, quer o trabalhador, deveriam então efetuar as contribuições para a segurança social em Portugal. No entanto, existem, e Portugal está vinculado a uma série de instrumentos internacionais, que são os mais variados, dependendo também do país de origem do próprio trabalhador. E esses regulamentos ou esses instrumentos internacionais são, no caso da União Europeia, os regulamentos comunitários e fora da União Europeia existem também convenções bilaterais de segurança social, ou seja, convenções entre Portugal e outro Estado, e as convenções multilaterais. E o que é que significam, o que é que determinam estes instrumentos internacionais? Que em algumas situações não é no país onde é exercida a atividade, no caso concreto não seria em Portugal, mas podem continuar a contribuir-se no país de origem. É o caso, por exemplo, de uma situação de destacamento. Há pouco o Rodrigo estava a falar muito da situação de destacamento. Vamos supor que há uma pessoa que vem de Espanha para Portugal e até está a trabalhar remotamente. Havia aqui dúvidas se um trabalhador remoto, se efetivamente se poderia considerar ao abrigo de um acordo de destacamento, se poderia considerar destacado. Porque alguém que está a trabalhar remotamente normalmente não é enviado pela empresa por sua conta para, neste caso o espanhol, não é enviado para Portugal por conta da empresa para trabalhar em Portugal. E muitas vezes por vontade própria da pessoa, até por razões familiares, que decide trabalhar em Portugal. O que aconteceu foi em maio e junho do ano passado, a Comissão Administrativa que regula as matérias de segurança social na União Europeia emitiu uns esclarecimentos e veio a dizer que é possível que também estas situações de trabalho remoto sejam enquadradas como destacamentos desde que tenham natureza temporária. Há vários exemplos. Vamos supor alguém que por razões familiares, até para dar apoio à família, alguém doente, tem que de facto vir trabalhar da Espanha para Portugal. Está a trabalhar remotamente para a Espanha, mas é uma situação temporária para dar apoio à família. Alguém que vai de férias, ou até imaginemos o caso do Nuno, por exemplo, que quando iria para Bruxelas vinha passar um período de férias a Portugal e queria ficar a trabalhar mais uns dias a partir de Portugal. Portanto, estas situações passaram também a ser, ou foi esclarecido, que são consideradas também destacamento. O que é que isso significa? Que ao abrigo destas regras de destacamento é possível continuar a contribuir no país de origem e não em Portugal. Portanto, essa é uma desceção. Outra das exceções é, trabalhem mais que um Estado-membro. Por exemplo, alguém que está a comutar, ou seja, trabalha uma parte do ano em Portugal, ou uma parte da semana em Portugal, uma semana em Portugal, uma semana em Bruxelas. Também existem regras específicas para este trabalho é mais que um Estado-membro. Fora destas situações que são exceções, volto a dizer, aplica-se a regra geral e a regra geral é que passaria a contribuir em Portugal. O que é que isso significa? Que há muitas entidades estrangeiras, portanto, nós temos casos de trabalhadores que estão em Portugal a trabalhar remotamente para uma entidade estrangeira, não se aplica nenhuma destas exceções, essa entidade estrangeira tem que se registar em Portugal, para efeitos de fazer as contribuições para a segurança social. Portanto, é, de facto, uma situação que não sendo nova, é uma situação que também gera aqui mais alguma complexidade administrativa e também, efetivamente, para salvaguardar os interesses também e os desafios dos próprios trabalhadores que estão a trabalhar remotamente para essa entidade estrangeira. Mas, portanto, em diversos casos chegamos à conclusão que essas empresas estrangeiras têm-se registar em Portugal e têm que efetuar as contribuições para a Segunda Social em Portugal. Rodrigo, já agora este tema ocorreu-me outro. A situação da vida das empresas é feita disto. Há contratações, há reorganizações e, eventualmente, até em momentos menos positivos da relação entre o colaborador e a empresa, a conflitos laborais. Havendo uma situação deste género, não sei se as exceções que a Ana acabou de referir se aplica à lei laboral do país de origem, ou em caso de uma situação de conflito entre o trabalhador e a empresa, qual é a lei que se aplica? É a lei onde o colaborador está a trabalhar? É a lei onde a empresa está assediada? Como é que fica isto? Porque imagino que isto não pode ficar num limpo nem na terra de ninguém. Apesar de sermos todos muito imateriais, estas coisas ainda têm uma realidade física. Como é que se gera este tipo de situações? O que é que isto tem suscitado? Imagino que, do ponto de vista da lei, há aqui alguns desafios a serem endereçados. Claro que sim. Esse é, de facto, o grande tema com estas situações dos nómados digitais. Qual é a lei aplicável? Quando temos uma situação que se relaciona com mais do que um país, há sempre a possibilidade de se aplicar mais do que uma lei, ou qual é a lei aplicável. Eu passo a explicar. Estas questões normalmente são reguladas atualmente. Portugal faz parte de uma convenção que regula as obrigações contratuais em matéria de lei aplicável. E essa convenção estabelece o princípio da escolha de lei. Ou seja, as partes, à partida, podem escolher qual é a lei aplicável. E entende-se que essa escolha é válida. No entanto, a própria convenção tem uma norma anti-abuso que diz que se as partes escolherem uma lei que visa afastar a lei que seria aplicável à lei do país com a qual a situação apresenta uma relação mais estreita, por exemplo, uma pessoa que trabalha num determinado país, mas aplica a lei de outro país à sua situação, pode ficar prejudicada. E então a convenção estabelece que nesses casos a lei não é aplicável. Vai-se aplicar a lei com a qual a situação apresenta uma conexão mais estreita. E depois, para complicar ainda um bocadinho, há países como Portugal que reconhecem que a lei aplicável pode ser a que foi escolhida pelas partes, mas que há algumas regras que são de aplicação necessária e imediata. Ou seja, que vão-se aplicar àquela situação mesmo que a lei geral aplicável seja outra. Em Portugal falaríamos, por exemplo, de regras de retribuições mínimas, duração do trabalho e segurança no emprego, que é um tema importante porque Portugal tem uma lei de segurança no emprego que é muito protecionista do trabalhador, um bocadinho, talvez, fora do que se é regra nos restantes países da União Europeia. E então, nesses casos, pode haver aqui, de facto, uma questão de qual a lei aplicável de um país, do outro, ou apenas normas de um país ou do outro. A questão interessante aqui, e penso que esse é o grande desafio destas questões, é que os nossos tribunais têm entendido sempre que o tema relevante aqui para a conexão mais estreita é, sobretudo, o local. O local é determinante para a qualificação. Ou seja, o local a partir do qual a pessoa trabalha ou o local onde a empresa está cedendo? O local onde a pessoa trabalha tem sido entendido, e até agora, se calhar, acertadamente, tem sido entendido como o elemento fundamental, porque é o elemento fundamental daquela relação, normalmente, para qualificar a lei aplicável, atende-se muito ao local. Mas, hoje em dia, devido a estas regras e aos exemplos que acabámos daqui dar, o que se passa é que o local acaba por ser uma coisa com muito menos relevância. É irrelevante se o trabalhador está a trabalhar a partir de Espanha, da França ou da Inglaterra, quando a empresa para a qual trabalha é a Inglaterra. Por exemplo, de facto, o país que terá uma ligação mais forte com aquela relação de trabalho será o país onde está a equipa na qual o trabalhador está integrado, que é a de origem do empregador. E, portanto, será necessário reinterpretar, talvez, estas normas para de modo a que a lei aplicável possa ser a lei de facto onde está o empregador, da equipa onde o trabalhador está integrado. Até porque poderemos ter alguns fenómenos de aquilo que se chama social dumping. Há determinadas condições de trabalho num país que se obtém normas mais favoráveis noutros países e, então, a tendência poderá ser contratar, recrutar trabalhadores noutros países para trabalharem a partir daí com condições menos favoráveis do que aquelas que seriam devidas no país do empregador. Questões de comemoração, benefícios... Exatamente. Igualdade de tratamento, progressão de carreiras, etc. E os sindicatos também estão muito atentos a esta situação, mesmo a nível europeu. Portanto, é natural que estas situações, apesar de estarem em tendência crescente, enfrentem todos estes desafios, de modo a estabelecer-se um quadro legal que seja respeitador dos direitos dos trabalhadores nestas situações. Falou nessa questão do local e há pouco esqueci-me de colocar uma questão à Ana sobre a questão também das vantagens fiscais ou outras que eventualmente estes trabalhadores possam vir a beneficiar. Recentemente houve até uma alteração para um programa, ou seja, foi dada a oportunidade, que eu queria ver se não me enganava no nome do programa. Aos trabalhadores nestas circunstâncias, no caso de optarem por residir no interior, que é outra discussão, não sei se vamos ter tempo de aflorá-la aqui, para o interior, que é o emprego mais interior, julgo que essa designação do programa. No fundo, o que é que isso traz de vantagem para um teletrabalhador, em vez de residir, vamos lá, optar Lisboa, litoral ou Porto, litoral, optar pelo interior? Há alguma vantagem efetiva ou, no fundo, é só uma mudança de cenário? Vamos lá. Portanto, há de facto vários incentivos que Portugal tem tentado introduzir para que as pessoas se fixem no interior por oposição a fixar no litoral. Esse em concreto e a alteração que foi introduzida agora recentemente, portanto, em março de 2023, tem a ver com o alargamento da possibilidade de utilizar esse apoio também para as situações em que as pessoas estão a trabalhar remotamente para entidades que até podem ser assediadas no estrangeiro ou até para entidades portuguesas, mas a partir do interior. A novidade foi, neste caso dos nómadas digitais, ser aplicável para trabalhos celebrados a partir de 1 de janeiro de 2022, em que o local de prestação de trabalho seja no interior, em que a retribuição mínima seja, portanto, a remuneração mensal seja pelo menos a retribuição mínima. Os incentivos não são de um valor muito, ou seja, comparativamente com outros incentivos que temos, até fiscais, de valor muito significativo são, dependendo do tipo de contrato de trabalho, se for um contrato de trabalho sem termo ou a criação do próprio emprego ou a criação de empresa, podem chegar a sete vezes o indexo de apoios sociais, ou seja, 3.360 euros à volta disso. Se for um contrato de trabalho a termo, portanto, com duração superior a 12 meses, então passam para cinco vezes os indexos de apoios sociais, 2.400 euros. Depois acresce um conjunto de outros apoios também para o transporte de bens, pode ser majorado se o nómada digital trouxer mais membros do agregado familiar, portanto, é neste contexto que se enquadram. Mas, realmente, temos que olhar para isto numa perspectiva mais lata, porque, como eu costumo dizer, de facto, não é só um incentivo. É isso, por exemplo, aliado, então, à questão de haver a possibilidade de iniciar um regime especial de tributação sobre os rendimentos dos nómadas digitais. E aí depende muito da situação em causa, porque se fosse um verdadeiro nómada, um nómada que não estivesse fixado em nenhuma parte, que andasse uns meses ou umas semanas num sítio e depois variasse e fosse para outro sítio, se calhar nunca chegava a ser residente fiscal em Portugal. Porque nós temos uma regra para ser residente fiscal, é preciso passar pelo menos 183 dias num qualquer período de 12 meses, ou então ter aqui uma habitação que seja a residência habitual. Esses verdadeiros nómadas, muitas vezes, nunca qualificariam como residentes fiscais. E não qualificando, poderiam até nem chegar a ser tributados em Portugal, porque Portugal tem um conjunto de acordos de dupla tributação com outros países que fazem com que, se, por exemplo, esse nómada digital recebesse de uma entidade estrangeira, passasse menos de 183 dias em Portugal e, portanto, não houvesse aqui um estabelecimento estável dessa outra entidade, ao abrigo da generalidade dos acordos de dupla tributação, Portugal não teria competência. Para tributar, o nómada digital não seria tributado em Portugal, seria tributado no seu país de origem. Se fosse tributado em Portugal, a taxa seria 25%, que é a taxa dos não residentes. O que nós assistimos é outra realidade, como diz o Rodrigo, por isso é que neste conceito caem muitas realidades, que são de pessoas que quase que diria que deixam de ser nómadas, porque passam a residir em Portugal. Então passam os tais mais de 183 dias, ou têm aqui até uma habitação, vivem aqui com as suas famílias. E essas pessoas podem beneficiar, de facto, de regimes especiais de tributação, ou do programa Regressar, como foi o caso do Nuno, ou do programa dos residentes não habituais. No caso dos residentes não habituais, este regime tem atraído, de facto, muitos estrangeiros e até também portugueses, que passaram mais de cinco anos no estrangeiro que regressam a Portugal, porque o regime vigora durante um período de dez anos e tem, sobretudo, neste momento, três grandes vantagens. Uma é que permite a isenção de rendimentos obtidos no estrangeiro. Portanto, se eu tiver rendimentos de dividendos ou de juros, ou se eu vender um imóvel no estrangeiro, em determinados casos eu posso ser isenta de tributação sobre esses rendimentos. Posso ter uma taxa de 20% sobre rendimentos de atividades que são consideradas de elevado valor acrescentado. Portanto, há uma lista. Todas as ligadas à área tecnológica normalmente caem nesta lista e, portanto, quando eu comparo os 20% com as nossas taxas progressivas, que vão até 48%, mais uma taxa adicional de solidariedade, que vai até mais 5%, é, de facto, um regime mais favorável. E depois também ainda temos um caso de uma taxa de 10% para os rendimentos líquidos de pensões, também que não sejam consideradas obtidas em território português e também não tenham dado origem a deduções em sede IRS. Portanto, este regime, de facto, tem sido um regime que tem sido bastante utilizado e é bastante atrativo e tem-se revelado também bastante competitivo. Há pouco estava a perguntar se o nosso regime é bastante competitivo. O regime que nós temos para os residentes não habituais com o regime fiscal que os portugueses têm, não é? E, de facto, aí a comparação é claramente vantajosa. Mas, por exemplo, referi-lhe há pouco, vamos aqui pertinho de nós, Espanha, recentemente avançou também por esse caminho com novas medidas. Quão vantajoso é o nosso face a Espanha? Ou seja, se eu tivesse que escolher Portugal e Espanha, quem é que ganharia nessa... Eu diria sempre Portugal, porque enquanto portuguesa tenho que dizer Portugal, mas... Nós estamos à realidade dos números. Mas também do ponto de vista fiscal, como eu lhe disse, Espanha introduziu este regime, que era a chamada Lei Beckham, antes de Portugal. E, portanto, quando Portugal introduziu, tentou que o nosso fosse um bocadinho mais atrativo, nomeadamente em termos de duração, durasse mais anos, e a própria taxa de tributação, que a nossa é de 20%, e eu julgo que a Espanha ainda está em 24%, e até para rendimentos acima de 600 mil euros até tem uma taxa superior. Portanto, o nosso regime é, de facto, bastante atrativo. Tem esta questão das atividades, ou seja, é atrativo para atividades que sejam consideradas de elevado valor acrescentado, mas em 2019, isto devolvidos 10 anos do regime dos recentes não habituais de terem entrado em vigor, foi feita uma revisão da lista, até no sentido de tentar alargar a lista a outras profissões para as quais Portugal sentia necessidade de recursos. Porque, quer queiramos, quer não, Portugal tem esta questão, Portugal e os outros países. Nós estamos todos a competir pela guerra do talento. E temos uma população super investida. Exatamente. E a guerra do talento é global. E, portanto, nós, de facto, percebendo todos os condicionalismos, temos que criar alguns instrumentos, dentro de um princípio também daqui de algum equilíbrio, mas que permitam atrair recursos qualificados, porque nós, de facto, precisamos desses recursos qualificados. Portanto, é assim um equilíbrio um bocado delicado entre o ser competitivo, entre também, obviamente, atender às necessidades da população em Portugal e atrair dentro do possível, usando estes instrumentos, os recursos qualificados para Portugal. Bruno, disseste há pouco que não foi propriamente o regime fiscal que te fez escolher Portugal. Os motivos são mais que claros, ou pelo menos ficaram bastante claros. Era o atração do país, família. Mas imagino que fales com colegas teus, amigos, pessoas que eventualmente olham para a forma como tu estás a trabalhar com interesse. O que é que sentes quando falas com essas pessoas? Portugal realmente tem este power atrativo tão grande ou a escolha é outra? Dentro da minha empresa há quantidades de vezes que me perguntam, então, no escritório de Lisboa, quando é que vem? É imensa. Portanto, há de facto muitos candidatos a vir para cá dentro do meu círculo. Lisboa seria um ótimo sítio para já as pessoas virem. Creio que, em geral, neste regime temporário, não é? Fazer um, dois anos, ver se gosto. Portanto, isso aí é uma vontade que eu vou sentir no meu dia a dia. Eu acho que aqui uma coisa que é muito, muito importante, que eu acho que provavelmente nos esquecemos, é a capacidade de estar conectado, não é? Ter uma internet que funciona e ter um aeroporto que me deixe onde for preciso na Europa em poucas horas é absolutamente essencial, não é? Apesar de ser um nómada mais ou menos estabelecido, portanto sou residente, continuo a ter que fazer reuniões pela Europa inteira e ter que esperar um dia por um voo é uma condição que não funcionaria. Portanto, muitas vontades e, de facto, para além dos benefícios fiscais que existem, há condições de trabalho, não é? Isto de estar conectado é a condição absolutamente essencial. Então, imagino que, se calhar para os teus colegas ou as pessoas com quem falas, a questão de ir para o interior possa ser um obstáculo. No país não temos propriamente muitos aeroportos, não é? Sim. E as pessoas... Quer dizer, Lisboa é muito atrativo para a população estrangeira com quem eu falo, não há muita noção de Portugal para além de Lisboa. Se calhar é um trabalho que tem de ser feito na valorização do país como um todo. Exato. Mas falaste também nessa questão das condições, criar-se condições. Outro tema que tem sido até, digamos que é uma consequência, não queria muito entrar em questões da discussão política, mas, de facto, é esta questão também da habitação. Quando falas com as pessoas notas que esse é um tema para elas, porque depois há essa questão, onde é que vão ficar, onde é que vão acolher as pessoas. Eu digo isto porque muitas empresas com quem falo, até que querem instalar as chaves em Portugal, referem a esse tema da dificuldade que sentem em encontrar, digamos, habitação, para acolher as suas pessoas. É um tema que surge nas conversas? Quer dizer, ao nível da empresa ainda não é um tema, na medida em que a empresa não tem escritório cá, não tem presença cá. Portanto, se alguém quiser vir terá sempre que ser por sua iniciativa individual. De qualquer maneira, eu acho, tendo vivido em Londres durante vários anos, o preço de habitação aqui ainda não me choca. Eu percebo que para bolso português seja um custo muito elevado, mas, em termos de comparação internacional, não estamos absolutamente fora da média, não é uma coisa muito surpreendente aquilo que acontece. De facto, existe alguma pressão no imobiliário cá e, na medida em que vierem estrangeiros a receber de fora, a trabalhar para cá, essa pressão vai aumentar. mas isso ainda não é um obstáculo, pelo menos para pessoas que recebem um salário de Londres ou de Bruxelas, isso ainda não é um verdadeiro obstáculo. E depois, outro elemento que existe, pelo menos comparando com Londres, é que as pessoas em Londres sabem que não vão viver no centro da cidade. Ninguém vive em Mayfair. Quer dizer, há pessoas, mas são salvitas cheias de petróleo, não é? É normal fazer-se uma hora de transportes para chegar ao trabalho, isso não é surpreendente. e, em Inglaterra, não é preciso dar muitas vantagens para se ir para o interior, porque existe uma vantagem enorme que é a habitação no interior é muito mais barata e, portanto, faz-se uma hora e meia de comboio e vive-se a metade do preço. E, portanto, isso aí é um incentivo fortíssimo para ir para o interior, por exemplo. Portanto, eu acho que a habitação poderá vir a ser uma preocupação, mas ainda não é um obstáculo inultrapassável. Ana, não resisto a fazer uma pergunta, especialmente a última, sei que já tenhamos aqui um bocadinho próximos do nosso timing, mas tem a ver com esta questão dos benefícios. Nós temos ficado muito na questão dos benefícios pescais, mas todos nós sabemos que nos trabalhos de hoje já não se fala só de remuneração de salário, digamos, há outros pacotes de benefícios que são igualmente interessantes para quem toma uma decisão de mudança de trabalho, de emprego. Temos que trabalhar também com o país num pacote diferente, não gostaria de dizer salário emocional, porque para salário emocional claramente ganhou com o Nuno, mas o país precisa trabalhar num pacote diferenciado, ir um bocadinho mais além do que só nos ficarmos pelo regime fiscal, que já percebemos que tem claras vantagens. Também teríamos mais pessoas, mais empresas para se virem instalar cá em Portugal e trabalharem nesse regime novo? Sim, é verdade que em termos de benefícios as pessoas não olham só aos benefícios fiscais, mas também é um fator importante. Em termos das próprias empresas, as empresas já procuram usar outros benefícios para atraírem esses trabalhadores. Temos muitas empresas que atualmente usam os chamados benefícios flexíveis, em que as empresas proporcionam aos trabalhadores acesso a, por exemplo, outros benefícios como o seguro de saúde, seguro de vida, os passos sociais, desreembolso de despesas de educação, os valos de infância, ou seja, tudo o que são benefícios sociais, de maneira que também atribuam aos trabalhadores um pacote atrativo atendendo às próprias circunstâncias do trabalhador. Portanto, já não é só o salário base em dinheiro, não é só o variável também em dinheiro, são um conjunto de outros benefícios, progressões na carreira também são sempre muito importantes para os próprios trabalhadores. Depois nós como país, de facto, o que é que pode acontecer? Por exemplo, estávamos a falar da mudança para o interior, a questão de estar conectado é muito importante, portanto os municípios que queiram atrair pessoas para e para o interior também têm que investir, fazer investimento nesse tipo de benefícios, criar espaços de co-working. Já há vários municípios que fazem, criar espaços de co-working, criar espaços locais de acolhimento dos nómadas digitais, criar redes incubadoras de empresas. Portanto, quando nós estamos a falar de benefícios a nível do país, temos de estar a falar de um conjunto muito mais amplo ainda de benefícios e de fatores que atraem, que extravassem só a questão fiscal ou as questões muitas vezes monetárias. É todo um conjunto de infraestruturas que faz com que as pessoas consigam na mesma desempenhar os seus trabalhos à distância de qualquer ponto do país. Portugal, eu acho que nesse aspecto até tem uma vantagem, não é um país assim tão grande. E portanto, eu acredito que, vir do literal ao interior, se o nome estava a dizer que as pessoas moram uma hora e meia distância, se calhar uma hora e meia distância de Lisboa ou de Porto, já cobre uma grande fatia. Portanto, eu acho que temos um trabalho a percorrer, mas temos potencialidades e acho que temos instrumentos para o efeito. Rodrigo, última pergunta. Também está assim tão otimista como a Ana, relativamente ao potencial que o país tem. Também estamos com mudanças que estamos à espera. Adelés, uma nova lei de trabalho. Isso vai ajudar alguma coisa? Vai criar mais entropias? Qual é a sua expectativa sobre a evolução deste tipo de trabalho novo no país? Relativamente a este tema da escolha de Portugal por trabalhadores qualificados para trabalharem, acho que estou muito otimista. Penso que, de facto, como a Ana Bela disse, temos vantagens únicas, não só do ponto de vista do ambiente social, de segurança, também de uma certa centralidade para obter ligações de transportes, que apesar de estarmos aqui numa periferia é relativamente simples chegar ao centro da Europa. Portanto, a própria diferença do nosso custo de vida, nós estamos a esquecer que as pessoas que queremos atrair para vir para Portugal são pessoas que têm salários médios superiores aos portugueses. Portanto, para elas a questão do custo de vida funciona como um aumento. Portanto, nesse aspecto estou bastante otimista. E estou bastante otimista para o país porque acho que estas pessoas, de facto, têm capacidades diferenciadas, capacidades que muitas vezes não existem aqui e elas acabam por fazer um efeito de contaminação à sua volta, de certo modo qualificam também, acabam por qualificar um pouco o país e os recursos. Muitas vezes elas não trabalham completamente isoladas, acabam por fazer uma contaminação dos ambientes à sua volta e o país também beneficia com isso. De certo modo, ganha know-how e na tal guerra do talento que a Ana Bela referia, acaba por ser decisivo. Portanto, considero-me bastante otimista a esse respeito. Quanto à questão da evolução da legislação liberal, acho que para este efeito acaba por ser muito pouco relevante, mas o caminho a longo prazo é sempre haver uma certa nivelação a nível europeia. Ok. Bem, ficamos por aqui. Certamente teríamos mais temas para conversar. Obrigada por quem esteve a assistir. Também agradecer aos participantes o facto de terem partilhado os vossos conhecimentos connosco. E ficamos até uma próxima oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.